O Revista Novo Tempo de hoje leva você até o Rio de Janeiro. Neste inverno, a capital carioca registrou as menores temperaturas dos últimos anos. Diante do frio estranho aos cariocas, mulheres se mobilizam para cumprir a missão de aquecer o próximo. O projeto realizado em Copacabana ajudou muitas pessoas e é feito exclusivamente por mulheres. Durante o inverno, elas conseguem doações de cobertores para os moradores. Enquanto prepara o alimento, uma das voluntárias relembra um morador que chamou muito a sua atenção. Um médico cardiologista, cirurgião cardíaca, para dizer a verdade. E a princípio ninguém acreditou e era americano. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, você fala inglês eu respondo em português. Ele tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele contou toda a vida dele. E o interessante de tudo isso não é só a comida que eles querem, eles querem conversar. Quando as sete mulheres chegam, a fila se forma. E antes da distribuição do alimento, Fátima lê um trecho da Bíblia e ora com os moradores. Muitas vezes, eles também querem retribuir com um gesto de amor. Dez, já é dez. Jesus é que é dez. Jesus é mil. Na última semana de agosto, nós temos duas datas importantes. O Dia Internacional da Solidariedade e o Dia Nacional do Voluntariado. Em 2018, aqui no Brasil, nós tínhamos 7,2 milhões de voluntários. Destes, quase 80% estão ligados a entidades religiosas. E, curiosamente, mulheres e pessoas ocupadas são as que mais se envolvem no serviço de voluntariado em todas as regiões do país. Aqui em Copacabana, não é diferente. O projeto Bom Samaritano também é realizado exclusivamente por mulheres. Há um ano atrás, eu senti no meu coração um chamado de Deus para distribuir sopa nessa praça. Porque havia aqui muitos moradores de rua, muita gente faminta. E aí nós estamos apresentando Jesus para essas pessoas. Além de dar o alimento físico, nós também apresentamos o alimento espiritual através da palavra de Deus. Os moradores ficam felizes com o alimento e a atenção que recebem do projeto. Eu acho o projeto maravilhoso, que está ajudando muita gente que não tem condição de comer, né? Pelo menos é uma comida limpa, tem a comida do lixo que a gente estava comendo. Eu acho que todos nós temos uma missão na vida, né? E essa foi a missão que Jesus nos ensinou. Alimentar os famintos. E é isso que nós estamos fazendo. Seguindo a palavra do Mestre Jesus. É isso aí, mulheres valorosas. Parabéns pelo projeto. Com certeza o amor ao próximo aqueceu essas pessoas.